A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45 Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou Como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo Eu não sei se você já teve contato com pessoas ansenianas Com leprosos Deus tem me dado a graça de muitas vezes estar com irmãos e irmãs acometidos dessa enfermidade Hoje totalmente tratável Que não cria essa segregação enquanto enfermidade No entanto, enquanto preconceito, defesas, medos das pessoas As coisas ainda acontecem desta forma Mas o contato com ansenianos tem me proporcionado uma coisa muito interessante Eu tenho visto situações de perdão impressionantes Homens e mulheres cujos filhos rejeitaram os pais ou mães por serem ansenianos E essas pessoas que se mantiveram ali fiéis Sem deixar de amar os seus pais Sem deixar de amar os seus filhos, os seus parentes Homens e mulheres que passam anos a fio Sem receber uma visita E no entanto, parece que a própria enfermidade Tantas vezes, e é bom a gente saber disso Que existem trabalhos bonitos Em locais onde ansenianos são tratados Trabalhos bonitos em que as pessoas são capazes De dar a volta por cima E se colocarem na dimensão mais certa Que é a do perdão e da misericórdia São exemplos admiráveis São pessoas que deixam marcas muito fortes em nossa vida Que nós aprendamos uns com os outros E sejamos aqueles que por causa de Jesus E na graça dele São capazes de ir ao encontro das situações Mais dolorosas existentes no mundo É palavra de vida eterna Música Música Música